Ô, Diacho! Tudo isso aqui é pra mim, Sr. Kent? Já que tomou dois cafés da manhã ontem, eu achei melhor pedir três hoje. Mas será mesmo que as pessoas que leem o seu jornal vão se preocupar com um garotinho de Falsett City? Eu acho que vão se importar muito. E espero que ajudem você e outros meninos na sua situação. O que é isso no seu rosto? Ah, é o que eu ganho por tentar ser bonzinho. Devia ter ficado de boca fechada. Faça o bem sem olhar a quem. É o que os meus pais sempre diziam. Mas sabe, Sr. Kent, eu fui bonzinho e tiraram eles de mim. Eu fui bonzinho no abrigo. Eu fui bonzinho também há 15 minutos. Eu tô começando a achar que ser bonzinho não faz bem pra mim. É o que parece às vezes, né, Billy? Porque ser bom é difícil. Ser mal é sempre fácil. Eu não esperava uma criança. Mas você está marcado com a energia do mago. Escolhido para um dia herdar o manto do poder. Eu? Eu não tô entendendo. O que você quer de mim? A sua vida. Você! Fica longe dele! 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 Você luta pelo mago? Eu luto por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Magia. Por que ele está atrás de mim? Eu ia te fazer a mesma pergunta. De fato, é páreo para mim fisicamente. Mas sinto uma diferença fundamental. Vulnerabilidade à magia. Outra diferença. Visão de calor. Conseguiu. Corre. Mas você derrotou ele. Acabou. Vai! O capitão, onde é que é o incêndio? Por favor, me larga. O senhor não entende. Olha aqui o trocado que eu prometi. Olha, é uma moeda, mas eu disse que retribuiria. Agora pode ir de metrô em vez de correr a pé. Poxa, de nada, hein? Não! 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 Não!